Tô vendo ninguém não, mano. Ah, tem time, tem time, família. Tem, tem. Eu vou cair nele. É isso, minha rapaziadinha. Dei aquele pausezinho pra dar aquela bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Tamo junto. Rapaziada, x-treinozinho insano, rushei em todo mundo. Ruxamos, ruxadão maluco, x-treinozão da meia-noite. Então, fique com esse vídeo aí. Fortalece aquele like com todo respeito e tamo junto e bora pra play. Nem sei onde os caras tão. Tão no do Forest. Tô avançando aí, Forest. Mano, tem um squad de todo só nesse prédio, cara. Cuidado, Saburinho. Pra esse não. Tô bem um varado. Caralho, eu jogo demais, mano. Tô tentando te dar couve. Engage no inimigo. Inimigo eliminado. Marisei o teu. Marisei já. Tô te dando couve de cima. Desci, não consigo te dar couve. É que ele pulou. Peguei uma arma aqui rapidinho. Deve ser bem, né, rapaziada. Tivei um. Aí, mano. Calma pra trás. Tá... Tinha alguém. Tinha alguém. Tivei um. Enimigo abaixo. Tivei mais um. Caralho, é muita gente, viado. Puxa, tem mais squad? Tem. Tivei dois. Tivei três. Tivei três. Que 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 isso? Acho que era mais squad, cara. Né, era não? Tivei dois, mano. Eu levei um. É, eu levei três. Reloadando. Cova-me. Descobre. Descobre. O seu time vai voltar à batalha quando o próximo voo de Revive chegar. Preciso pegar essas, essas tripadas assim pra... Do Highlight. Tá, tá aí. Acho que deu, viu? Tem. Tem mais, tem mais aqui oh. Tem um cara aqui de Fort Gacha. Alex, trávore? Tem um eh, vó, uh. E aí vai pegar ele. Não, eu não. Ai, tem vó. Vamos comer você, bote. Não, não vai, não, vai, não. Tenho um de Viver em torno. Eu acho que é 3 contra 3. Vou esperar vocês. Um cheiro minha. Tô ali. Tô com o bode aqui, ó. Tô parado, bode. Me ajuda aí, me ajuda aí. Tô com o bode aqui. Tem mais um, só mais um. Só mais um. Oito bala no pente só, hein. Tô com o bode. Peguei. Que isso? Por essa, bebeu. Tá maluco, bebeu. O bagulho tá íntimo. O bagulho tá íntimo. Tem só 30 agora, bebe. Tá maluco, bebe. Tá maluco, bebe. Procura uma treta aí que eu já caio, bebe. Mano, é bagulho totalmente insano. Papo reto. Eu não tô ligado aqui. O bagulho vai vir aqui, ó. Do bagulho que eu veo aqui. Odece, gente. Odece. Odece, gente. Odece. 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 Reloadando. . 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 ISSO DEFECERA! Fique em baixo! Fique em baixo! Infa bem, para mim. Aguindo o fogo! Passamos! Ficou do lugar! . O inimigo eliminado. O inimigo mata, cobre-me! O inimigo está preparado. A aeronave está chegando. Pegaram melhoria lá na estação. O cara pode estar na estação. Deutiano. Deutiano. O inimigo mata, cobre-me! Vamos no drop! Vai ter treta no drop! Pode ir no vocês! Pode ir no que eu chego! Queria achar um carro. Um velho está aqui. Um velho está chegando. Um velho está chegando em um momento. Na esquerda! Da esquerda! Pega o da esquerda! Olha lá o Wely indo lá. Bora! Caramba, tem gente no chão. Em cima da casa tem Wely ainda. Esse aqui, olha. Estou atrapalhando na antiga plataforma. Reloadando, cobre-me! Reloadando, cobre-me! Parece que tem time bom isso aí, que os cara foi... os cara foi... tá ligado? Rapidão! Aham! Jogaram na moral! Airdrop está chegando! Aquela ainda... Aquela ainda é do dela, hein? É, a paixão. Vamo no outro drop ali, ó! Vamo pegar o drop! Bora, bora! Os cara aí joga na moralzinha! Pegaram o drop, fã... Pegaram o drop suicida! Pegaram, velho! Quero... Quero pegar meu AK! Não, ainda não! Pegaram ainda não, dá pra não chegar lá! Pô, a gente não achou um carro, quatro portas, né velho? Achei! Ó os cara aqui em estação! Vai querer matar ou vai querer ir pro drop? Bora, bora matar, bora matar! Tá aqui, tá aqui, eu marquei, marquei! Tá aqui, tá aqui, eu marquei, marquei! Tudo aqui na casinha, tudo aqui na casinha aqui! Tava passando também! Atropela alguém, sabonete! Tenta subir lá, atropela alguém! Chegamos, chegamos, chegamos! Tudo comigo, tudo comigo! Caralho, a inspeção, viado! Tudo aqui tens que acontecer lá, mano! Tô tendo sua mão... Não tem coisas de água... Não tem descansar daqui ainda. O cara é um longa alcance, olha isso que tu faz pra mim. Longa alcance. Pô, tem um L aqui, ó. Eu paro. Lembrar que a gente tá sem draft, tá ligado? Eu acho que é. Tão trocando, bora lá. Mataram um deles. Isso, bora. Ah não, pularam geral, pularam geral. Tão tudo divididos. É os dois times que tão jogando a moralzinha também. Já foi, já foi. Então bora, então bora. Caiu um deles. Fizeram granada. Estão por aí a bachada em família. Achei, achei. Tem um filho Stafford. Tira buscar saltos acessados. Hum? Fizeram tonal. Fizeram um avoth lindo. crabs de frio variação. Fiat roda no meio. Fizeram minhas de SW. O Jakar é isso? O aeródromo está chegando. O aeródromo está chegando. O aeródromo está chegando. Você que o aeródromo está está chegando. O aeródromo está chegando ao�� do interruptor pé了, agora o aeródromo está chegando bem. Eu vou trazer para vocês. Ah, gente aqui, gente aqui comigo. Tô rushando então com ele. Tá vendo? Tá tudo no morro aqui. Vou fazer ele pular, vou fazer ele pular aí, Sabonete. Vou fazer ele pular, ele vai pular agora, hein. Pulou, falei? Pulou aí. Entra na casa, entra na casa aí, Sabonete. Boa, velho, dois tempos. Mais um. Salva, Sabonete. Pega a fumaça. Nossa, velho, tem dois tecos de Hs, viado. Falta um sopa no rosto. Destro, alamã. Primeiro deu 70, o segundo deu 70. Tem um L aqui, ó. Vamos rushar, família. Tem um L aqui em cima. Agora ele ganha. Mudando mags. Terminal de timbre, quase pronto. Posto, tem cara de charge. Cadê? Vou carregar o AK aqui. Rushar de AK, bora. Tô bora. Vamos lá, Drew Luke. O sangre está chegando... Você está chegando... Espere o ataque, agora. Tomei. Des énergresa. Imagina, velho, não. Tá certo, vindo. Assista, sabe agora. Tomei uma Courtney. Prove custando pra você. Prenda, Heroic. Todo mundo do esc accessible. Subiante dezhou vindo. Espere você dois apretivos do time. Qual a máquina vindo está? é só tem dois aqui em baixo eu dei dois tiros e um cara ali no meio de dois tiros eu tava eu tava trolando tava roxando de eu acho que papar inclusive volta aqui mas acho que o cara vai roxar o squad da dark já morreu já eles morreram pra iw lá aquela hora a real 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 e os caras a gente pegou ge e w a medic pegamos os três fortinhos da sana tem os caras aqui mano tá pra caia aqui tem ninguém não nossa eu to vendo já os caras onde eles estão uhum toma de eles putz não da pra marcar eles estão ali pra trás a 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